Música Olá, a exposição A Água e a Sobrevivência reúne telas de artistas nacionais que tem em comum a técnica da aquarela. Está em cartaz na Galeria Álvaro Santos em Aracaju até o dia 14 de maio. 31 telas de 14 artistas nacionais estão expostas na Galeria Álvaro Santos no centro da cidade desde o dia 15 de abril. São trabalhos feitos por artistas de grande referência no mercado da arte e no uso da técnica aquarela. Música A exposição A Água e a Sobrevivência será itinerante e visitará estados do Nordeste. Mas Segipto foi o primeiro local da mostra. Sua realização é resultado de mais uma parceria entre a Fundação Cultural da Cidade de Aracaju, Afuncaju e a Galeria de Arte Álvaro Santos. A Associação Brasileira de Aquarela e Arte sobre Papel é quem organiza a exposição. Curador da exposição, o diretor da Galeria Luiz Adelmo fala sobre a importância da mostra. Nessa exposição, a Galeria Álvaro Santos, que está completando este ano 50 anos, traz essa verdadeira aula. Nós temos aqui 14 artistas, 12 paulistas, 2 baianos e com os nomes mais expressivos da aquarela no Brasil. A ABA, que é a Associação Brasileira de Aquarelistas, resolveu fazer uma exposição itinerante pelo Nordeste para que o artista, que nem sempre tem essa possibilidade de ir para o Rio e São Paulo, ele tenha esse contato direto, não só com os trabalhos, como também com alguns artistas que, na inauguração, por exemplo, vieram quatro e agora no final da exposição, outras pessoas, outros artistas também estarão aqui e esse contato, esse intercâmbio é da maior importância. Luiz Adelmo fala da oportunidade que artistas e a sociedade sergipana estão tendo de conhecer a aquarela utilizada por esses artistas de renome. Nós temos aqui uma diferença climática muito grande e o fato do artista trabalhar com papel deixa muitas vezes as pessoas temerosas, mas o artista profissional, ele naturalmente tem certos cuidados que colocam o seu trabalho numa perenidade infinita. Eu costumo realçar que o aquarelista, ele usa a tinta diluída na água e qual é a precaução? O bom aquarelista só usa água mineral, porque a água mineral é uma água pura. A água de torneira, ela vem com resíduos químicos que podem influenciar ou desgastar ou criar fungo no trabalho do artista. São trabalhos de uma beleza peculiar. Nas telas de Luiz Neto, as paisagens de praias e rios. Nesta, dois homens estão prontos para pesca. Na outra tela, do mesmo artista, a ilha de Morro de São Paulo, na Bahia. Nesta outra, a aquarela, chamada de Flores e Peixe 1 e Cavalinhas, do artista Gladys Maldão. Estas duas telas, uma do vendedor de caju e a outra do vendedor de cana, foram feitas especialmente para a primeira exposição Água e a Sobrevivência em Sergipe. Luiz Adelma explica quais as particularidades da aquarela. O Júlio Ribeiro, ele é baiano e ele tem um trabalho bem típico nosso, regional. O Luiz Neto, ele tem paisagens belíssimas, mas nós temos também abstrações, figuras, a Gladys, por exemplo. Ela tem ali duas aquarelas em que ela usa naturezas mortas, ou seja, pratos de peixe muito significativos, muito apreciados. Nós temos ali artistas de uma transparência maravilhosa. Tudo isso que é proporcionado pelo tipo de manifestação artística, que é a aquarela. Nos dias 13 e 14 de maio, será realizado um workshop gratuito sobre técnicas de pintura em aquarela. As aulas serão ministradas por artistas que tiveram trabalhos expostos nessa mostra. No dia 13 e 14 de maio, vai vir Luiz Neto, que é um aquarelista daqui da Bahia, professor da escola da Universidade Estadual da Bahia, que vai vir dar no dia 13. Ele vai dar um workshop teórico sobre as várias técnicas, o papel que tem que se usar, a tinta que tem que se usar, o tipo de pincel que é diferente de quem usa a tinta óleo ou a tinta acrílica. E no dia 14, ele pretende pegar esses alunos que participaram, alunos eu não digo, essas pessoas que participaram do workshop, ele quer levar aqui a campo, na praça Fábio Cardoso, para todo mundo poder usar o papel, a tinta, o pincel e ter um contato direto para ver a produção do seu trabalho, da sua sensibilidade. Eu costumo dizer que o artista sergipano, ele tem muita sensibilidade. O que nos faltam, talvez seja uma escola de belas artes, mas com o tempo vai aparecer. Enquanto isso, o artista tem que fazer suas pesquisas e ir atrás, e essa será, sem dúvida, uma oportunidade. Música 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 Música